Nós vamos nos aventurar no espaço Mover mundos Reconstruir planetas Alcançar sistemas estelares vizinhos Nós que não conseguimos sequer colocar em ordem o nosso lar planetário Dilacerado com rivalidades e ódio Depalperando nosso ambiente Matando uns aos outros com irritação e desatenção Além da letalidade intencional E além disso, uma espécie que até recentemente acreditava Que o universo todo era feito para seu único benefício Eu não consigo imaginar que seremos precisamente nós Com nossos atuais costumes e convenções sociais Que estaremos lá Se continuarmos acumulando somente poder e não sabedoria Certamente vamos nos destruir Nossa própria existência nesse tempo distante Requer que tenhamos mudado nossas instituições E nós mesmos Como posso ousar imaginar Os humanos no futuro distante Na minha opinião é apenas uma questão de seleção natural Se nos tornarmos apenas um pouco mais violentos Se nos tornarmos apenas um pouco mais violentos Imediatistas Ignorantes e egoístas do que somos agora Quase certamente Quase certamente Já teremos mudado A simples passagem de tantas gerações terá nos mudado As circunstâncias diferentes em que estaremos vivendo Terão nos mudado Somos Uma espécie adaptável Não seremos nós que vamos chegar a Alpha Centauri E as outras estrelas próximas Será uma espécie muito parecida com a nossa Porém com mais das nossas forças E menos das nossas fraquezas Uma espécie devolvida a circunstâncias Mais parecidas com aquelas para as quais originalmente evoluiu Mais confiante Mais visionária Mais capaz e prudente O tipo de ser que queremos que nos represente Em um universo Que pelo que sabemos Está repleto de espécies Muito mais antigas Mais poderosas E muito diferentes As vastas distâncias que separam as estrelas São providenciais Seres imundos São mantidos isolados Uns dos outros O isolamento é suspenso Somente para aqueles com autoconhecimento E julgamento e julgamento suficientes Para viajar com segurança De uma estrela A outra Nossos remotos descendentes Seguramente distribuídos em vários mundos Por todo o sistema solar E além dele Serão unificados Por sua herança comum Pela consideração por seu planeta de origem E pelo conhecimento De que sejam quais forem as outras vidas Os únicos humanos em todo o universo Vêm da Terra Obrigado, mãe Obrigado, mãe E olivercuti O Beveres refrigerator E por quê? E um Mzymel Oσε ox O O O O O Obrigado.